Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a Alice Speed E hoje pessoal, eu estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo de GTA V Online pessoal Hoje eu vou fazer outra entrega da Munation Mas antes, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu notebook Eu zerei o estoque do meu bunker naquele vídeo que eu mostrei para vocês Que eu fui fazer a entrega, gente, de caminhão Baita de um caminhão, um senhor caminhão aquele ali, hein? Caminhão de respeito aquele, gente, nossa Eu amei fazer a entrega daquele jeito Agora eu vou arrumar aqui o estoque Comprar os suprimentos Eu prefiro comprar, gente, porque roubar tem hora que dá trabalho demais Então é melhor comprar Eu prefiro agora estar comprando os suprimentos do que roubando, gente Porque tem umas horas que para roubar os suprimentos é muito difícil, é muito chato Então é melhor você comprar Eu acho muito melhor, acho muito mais fácil Pronto, agora vamos lá Vou pegar aqui o... Meu veículo Para fazer a entrega Tá certo Vamos lá Eu acho que é a mesma loja que eu fiz a entrega da outra vez Aliás, eu acho que todas as entregas são lá mesmo Pelo menos no meu caso, né? O meu bunker aqui Este bunker que eu tenho Será que se o meu bunker for... Em outro lugar Assim, se eu tivesse outro bunker Será que seria na mesma loja que eu também entrega? Ou seria em outra? Ih, já tá vindo, gente Lá vem os inimigos Dessa vez eu não vou parar, não Eu vou embora, gente Da outra vez eles conseguiram me alcançar Porque eu acabei batendo Mas dessa vez eu não vou bater, não Esse que fica em paté comendo poeira Eu tenho mais o que fazer Do que dar atenção Precisa de PC Eu vou e me embora Ó, já sumiram, como falei Comeram poeira esses NPCs E já voltaram Tô comendo mais poeira ainda Eu nem ligo É só não parar Eles não vão me alcançar Eu nem selera Gente mes a gente E ainda não se mudou Eu tenho mais uns Eu não sei Eu vou for假 Rapaz, de novo Vocês ainda pensam Não desiste mesmo Vamos embora Vamos só curtir a viagem E eu estou na sessão privada para amigos Então não vou risco de nenhum Jogador Que não tem o que fazer da vida Em querer Me atrapalhar Depois que eu descobri isso A gente é uma maravilha Para me fazer as entregas Para me pegar Coisas assim, suplementos É muito melhor Fazer isso na sessão privada para amigos Porque não tem risco de nenhum jogador Ou hacker Querer atrapalhar O que eu estou fazendo Porque tem jogador Gente, que não tem o que fazer Tem jogador Que é muito chato No lugar de estar Fazendo as coisas dele Não Está tormentando os outros Matando Tocando terror Porque não tem o que fazer A gente está tentando ganhar dinheiro E veio o infame Para me atrapalhar Da última vez Nossa, eu fiquei muito irritada Porque eu estava para pegar Eu ia perder Se eu não tentasse fazer o que eu fiz Eu ia perder 600 mil Eu pensei Não De jeito nenhum Eu não vou perder O cara explodiu Como ele não pôde pegar Os aviões que estavam O dinheiro falso Para me fazer a entrega Eu peguei Desliguei o roteador Quando ele me matou A minha personagem Ainda não tinha Além de tudo O cara ainda me matou Além de destruir as minhas coisas Ainda veio me matar Aí quando Ela estava carregando Eu peguei Desliguei o roteador Eu não deixei ela Espanar de novo Quando saiu do GTA Online Eu saí de uma outra história Também Saí do GTA Depois Liguei o roteador Foi assim que eu fiz Para poder recuperar Minha mercadoria Eu ainda estava com medo Gente Não dá certo Porque teve uma vez Que eu fiz E não deu certo Eu acho que é porque Minha personagem Já tinha spawnado E já tinha um tempo Que eu Estava de novo no jogo E acabou salvando Dessa vez Meu Deus do céu Graças a Deus Eu consegui Ficar minhas coisas Porque a gente ia ser Um bait do fã de juízo Porque demora um pouco Para esses Essas fábricas Fãs Da luta Ter estoque E vi um outro Infame Acabar com tudo ainda Eu já estou chegando Na loja É a mesma Eu não falei que é a mesma Da outra vez Olha a mesma É aquela ali Graças a Deus Gente Eu descobri Essa forma Para Não perder O meu dinheiro Né E não ter Jogadores Me atrapalhando Quando eu estiver jogando É uma maravilha Gente Quando vocês Quando vocês forem Fazer trabalho Assim de bunker Coloquem Para a sessão Privada Para amigos Porque aí Ninguém vai Quero atacar Inclusive você Que joga Com seus amigos Vocês vão poder Fazer os trabalhos De bunker Tudo mais Tranquilo Sem se preocupar Com um hacker Querendo encher O saco de vocês Então isso é uma maré Para onde eu cheguei Já vou ganhar aqui Mais dinheiro Passa o dinheiro Cara Até aqui as mercadorias Sem um arranhão Sequer Passa o dinheiro Eu quero dinheiro Ai gente Mais dinheiro De mim Depois Eu vou comprar Minha oficina De Motos Deixa eu ver Se você gostou Não preciso não Não preciso mesmo Bom pessoal Vou deixar esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe aí o seu joinha Se inscrevam Se ainda não forem inscritos Ativem o sininho Para receber Todas as notificações E compartilhe o canal Com todo mundo Que vai estar ajudando O canal a crescer Se quiser estar ajudando Mais ainda Deixe seu valor De mais para mim Tá bom Um grande beijo Um grande abraço E tchau pessoal Fui Um grande beijo Um grande beijo Um grande beijo Um grande beijo